Rapaziada, é o seguinte, o que eu quero tá bem ali na garagem. Salve, salve, olheignobre! Hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão. Aí, doutoradeirinha, tan, tan, tan. Hoje eu tô trazendo aqui o Cleitin, Cleitin das Quebradas, porque... Cadê meu juju, parça? Não, eu vou saber do seu juju, sei. Tem que saber dos seus kits. Porque hoje, Cleitin, cê que vai me ajudar na minha trollagem. Na minha pré-trollagem. Qual que é a boa, mano? Seguinte, Cleitin, um cara aí roubou um negócio meu, roubou um cofre. Roubou um cofre caríssimo. Esse cara tá tirando a quebrada. O que acontece com o vacilão na quebrada? Não, é só pancada. É só pancadão, né? E hoje, rapaziada, como a gente não pode dar pancadão, a gente vai fazer o quê? Hoje eu... Ah, caiu a máscara. Cabe com a máscara do acertante. Hoje vocês vão me ajudar a escolher a primeira trollagem do ano que eu vou fazer com o Renato. Porque o Renato pegou meu cofre, destruiu, na marreza... Se quiser que eu dou um jeito nele pra você... Não, não, não precisa. Nele não precisa, Cleitin. Fala comigo. Não, nele não precisa. O que precisa é a gente afetar os bens materiais dele, mano. Demorou, né? Eu queria afetar ele. Só que é o seguinte... Cleitin, o humelhante tá no quarto dele. Então não dá pra nós entrar no quarto dele, porque o bichinho, hoje, ele deve tá bravo. Porque ontem, né, não conseguiu namorar, então hoje deve tá mais difícil. Então, já vamos descer lá embaixo, rapaziada. E vamos ver o que a gente tem pra aprontar e qual for o melhor comentário, a melhor trollagem. Eu vou mandar um salve especial quando eu fazer a primeira trollagem do ano. Então vamos, Cleitinho. Bora, 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 Cleitinho. Vamos ver o que tem pra gente poder zoar dessa pessoa. Mano, mas vai arrebentar. É, não precisa bater nas minhas coisas também, né, Cleitinho? Vem, Monalisa, vem também, você também, vem, vem ajudar trollar. Vem, vem. Não vai sair, não. Não, não, ali não, ali não dá. Hoje, nós vai, meu, vai arrebentar alguma coisa do Renatinho. E, ó, essa pessoa aqui também está na minha lista negra. Você tá na minha lista negra, tá? É. Porque você ajudou o Renato. Não, não. Cleitinho, Cleitinho, ela não, Cleitinho. Ela não, Cleitinho. Ô, Cleitinho, ela não. É, qual que é? Qual que é a brisa? Qual que é a brisa? Qual é a brisa? Vai, Cleitinho. A pau, bora, Cleitinho. Seguinte, você ajudou o Renato a pegar meu cofre. E hoje... Não peguei, Guilherme. Ah, não pegou. Você tá no vídeo, Dani. Prova. Ah, a Dani também. É uma das minhas listas negras, só que hoje é o Renato. Cleitinho, vamos, deixa essa aqui, deixa. Que hoje nós temos outro objetivo, Cleitinho. A gente vai pegar outro cara, filho. A gente vai arrebentar outro cara. E uma das coisas que eu sei que essa pessoa tem muito ciúmes, são os seus carros, rapaziada. Os carros são o bem mais precioso. E já temos aqui, logo de cara, um Maverick. É V8, né? É V8 ou V6? A gente vai vender por quilo, velho. Nossa! Vai ficar triste. Verdade, já tem esse blower aqui, vai pesar uns 30kg. Já dá pra gente vender por muito dinheiro, por 1,50 cada quilo. Ah, no desmanche do Zé lá da Vila. Carro de cambão esse carro aqui. Carro de cambão. Rapaziada, ó. Já temos aqui um Opala. Não, não é Opala. Não, Opala não. Temos aqui um Maverick. Meu, raríssimo, rapaziada. Esse Maverick, ele era um Maverick de colicionador. Ah, é nada que tá aberto. E ó, a gente já tem ele inteiro. Tá aberto, dá pra gente ou pegar escondido, dá pra gente trollar por fora. Dá pra gente trollar por dentro, Cleitinho. Porque o carro, mano, o carro é bonito. Nossa. O carro é lindo, mano. Nossa. Depois de estragar uma bola 8 na sinuca, nós já tem onde tiver. Mano, olha isso. Olha os painelos. Ó, tentei freio de mão aqui, ó. Olha o câmbio. Ah, chama, Opito, ó. Já temos aqui, de cara, um Maverick de blower e tudo mais. Então, aqui é vocês, rapaziada, que vai ajudar eu a escolher a próxima trollagem. E chegando aqui, temos a Braba. A preciosa, a linda, a maravilhosa. E temos aqui a nova Porsche do Renato. Isso aqui, Cleitinho, ele tá numa ciumeira. Você não tem noção. Aí ele fez um vídeo com a gente andando no carro. Mas ele não deixou a gente dirigir. Era ele que dirigia e nós ficávamos no passageiro. Porque ele não deixou nem a gente andar no carro. Então, ó, já temos essa Porsche. É laranja, orange, né? É um outro tipo de laranja. A gente pode fazer o quê, rapaziada? A gente pode pintar essas rotas maravilhosas que deve ser um aro 20, isso aqui? Aro 20, 22, por aí. Tem algum bitar esse aqui? Dá pra gente também arrancar as rodas da Porsche. Dá pra gente pintar. Dá pra colocar post-it. Dá pra fazer muita trollagem. Só que é o seguinte, mano. Eu não quero fazer esse trollagem sozinho. Eu quero que os meus inscritos me ajudem. Então você, aí do outro lado da telinha, comenta. E qual foi o melhor comentário, com mais curtida, com mais tudo, vai ser a trollagem que eu vou fazer. Então, mano, é agora a sua hora. É a hora de comentar. É a hora de ganhar coisa, meu irmão. A gente vai fazer um desafio. O cara que fazia um desafio com essa Porsche, meu irmão. O cara é louco. O cara que tá aberto? Não sei. Tô com medo de disparar o alarme. Pera aí, pera aí. Eu tenho uma estratégia. Não, tá trancado. Ah. Ah, rapaziada, ó. Foi esperto. Trancou a Porsche. E, mano, olha essa interna aqui. Meu amigo do céu. A interna giz. Não, essa aqui é a interna giz. A caramela é diferente, mano. A caramela é essa interna aqui, ô Gabs, ó. Essa interna aqui é uma interna caramela. Que não é muito caramelo, né? Aquela ali é uma interna giz. Beleza. Já demos a opção de Maverick. Brabíssimo. Demos a opção da Porsche também. Brabríssimo. Que é a Porsche, mano, mais linda que eu já vi na minha vida. É essa Porsche aqui. Acabei de olhar ali a minha Monalisa, meu cachorrinho. Também temos a Sky, rapaziada. A gente pode sequestrar a Sky. Fazer alguma coisa diferenciada. Sei lá. Trocar, tosar ela. Fazer um bagulho louco com a Sky. É, realmente, eu não ia. Mas é trollagem, Cleitinho. Tem que dar um jeito, Cleitinho. Cleitinho, seguinte. Eu acho que eu tô muito leve, mano. Agora a gente vai pegar pesado nas trollagens. Nossa, cabeção. Rapaziada, temos também, ó. Olha lá o Rambinho fazendo amizade com a Monalisa. Você sai de perto da minha cachorrinha e minha cachorrinha tá no cio. E eu sei que você é safado. Você é tarado. Que eu sei. Já temos também aqui, agora, dois cavalinhos Pocotó. Que o Renato... Olha lá. Tá de franjinha, cavalinho. Não, a Monalisa. Mano, a gente não pode chegar perto do cavalo. Senão a Monalisa vai querer brincar com os cavalos. E o jeito de brincar com os cavalos é dar um coice. E ela não aguenta essa brincadeira. Então, Monalisa, vem. Vem, desce com o pai. Vem, cara. Aqui tem outra coisa que eu já tô olhando. Que eu quero trollar também. Ó. Nossa, a cobre derrubou. Temos também o jet ski do Renato. Que tá aqui na casa. Que, mano, dá pra fazer uma trollagem boa aqui, mano. Aqui dá pra fazer muita coisa. Já tem várias ideias de trollagem pra essa... Que maravilhosa que é o jet ski dele. Que é um jet ski, mano, muito, muito forte mesmo. Temos também o quadriciclo do Renato. Que esse quadriciclo aqui é brabíssimo. Que é, mano, monstro. Esse aqui é motor de XT, rapaziada. Vocês tem noção de tão forte que é esse jet ski. Temos... É quadriciclo. É quadriciclo. Temos também a XJ6 Turbo. Temos a XJ normal, que eu dei de presente pra ele. Tem a placa de 10 milhões, que é um negócio que eu quero muito mexer. Verdade, mano. A placa de 10 milhões é boa. Mano, o que mais o Renato tem aqui, mano? O Renato... Dá pra trollar o quarto do Renato. E ele tem um Skyline R34 e R35. Tem o R35 também. Mano, é isso que eu quero, rapaziada. Eu quero que vocês comentem o máximo pra mim ver qual que é o melhor comentário de todos. O melhor comentário, ano que vem, na hora que eu ver, vai ser a primeira trollagem. Então, o negócio que eu acho que o dinheiro não compra é a placa. É a placa também. Eu também... O Renato tem uma placa de 10 milhões de inscritos, rapaziada, que são únicas. Tipo, tem pouquíssimas, são raríssimas. E o Renato, ele é ciumento demais. Eu acho que ele é mais ciumento com a placa de 10 milhões do que com a Porsche, com qualquer outra coisa, tá ligado? A Renato é muito ciumento. Agora, cadê a Sky? Agora, mano, eu vou mostrar. A última coisa que a gente pode trollar é a Sky. E, mano, se liga nessa... Ó, Gabi, se liga nesse chute, ó. Ah, chama, ó. Que eu vou dar uma bicuda nervosa daqui, vai. Vai, manda, 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 manda. Ó, ó. Chama, deixa ela paradinha, ó. Parou, parou. Ó, três dedos, três dedos. Vai, partiu pro gol. Ele e Taparel. Chamou. Nossa. Nossa senhora. Vai, segura. Uh. Cadê a Sky? Cadê a Sky? Cadê a Sky? Vem. Ela tá sentindo que eu vou trollar ela. Cadê a Sky? Cadê a Sky? Vem Sky. Vem Sky. Seguinte, fia. Eu acho que vai ser... Ai. Nossa, ela mijou. Eu acho que vai ser você que eu vou trollar, fio. É, rapaziada. O que seu pai faz, você que paga, tá vendo? É verdade, rapaziada. Então, deixei aqui a sugestão. Ah, mais um ali que depois eu vou pegar. Você também tá na minha lista negra, tá, fio? É a minha meia que eu ganhei, né, fio? Tô usando. Mas eu uso, né? Não é igual um taco que eu dei aqui, só fica dentro do carro. Safado! Mano, então, o patrãozinho tá lá em cima. Decidam aí qual que vai ser a próxima trollagem, a primeira trollagem do ano. E é nóis, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui, se você curtiu, não esquece. Deixamos o like, tamo junto, valeu, falou. Beijo no coração. Fui!